Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Bom, nessa semana, vamos estudar a história do planeta Terra. E a história do planeta Terra começa, então, com os estudos da geologia. Semana passada, na nossa atividade, a professora pediu para vocês estudarem e pesquisarem o que é geologia. Bom, geologia é o estudo da estrutura da Terra. E é nessa viagem, então, que vamos embarcar. Vamos estudar, então, como a Terra foi formada, quais são suas estruturas da Terra e a história do planeta Terra. Vamos lá? O tempo geológico é o tempo da Terra, que corresponde a bilhões de anos, desde sua origem até os dias atuais. É um tempo inimaginável para nós. É bilhões, bilhões e bilhões de anos atrás. Sabemos, então, que temos o tempo da história, o tempo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Portanto, é importante compreender a diferença entre o tempo cronológico, o tempo utilizado no nosso dia a dia, e o tempo histórico, aquele que organiza-se de acordo com as mudanças na sociedade, e o tempo geológico, que é o tempo da formação do planeta Terra. Bom, pessoal, vamos observar essa tabela abaixo, que tem uma divisão acerca da história da Terra. Bom, mas como será que fazemos essa divisão? Bom, são cientistas que, a partir dos fósseis, ou de animais, ou de restos de plantas, de árvores, de rochas e da Terra, que fazem a datação a partir do carbono 14, e que, assim, podem dividir a Terra em várias fases a partir da sua evolução. Vamos observar, por exemplo, que temos no período Câmbrico, na Paleozoica, o surgimento, então, dos primeiros organismos. Depois, na parte Mesozoica, a gente tem o período dos dinossauros, das primeiras plantas com flores, que é no período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ou seja, então, essa é uma datação que temos acerca da história da Terra, até chegar, então, ao período Quaternário, onde tem o surgimento do Homo sapiens. Ok? Vamos agora conhecer, então, a história da Terra um pouco mais a fundo? Vamos lá? A Terra tem história. Bom, vocês sabem como surgiu a Terra? Você tem alguma ideia de como será que o planeta Terra surgiu nessa imensidão que é o Universo? Bom, os cientistas descobriram que, há cerca de 13 bilhões de anos atrás, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. O Big Bang é uma grande explosão que deu origem ao Universo. Essa grande explosão podemos observar abaixo, a partir do vídeo. É uma grande explosão que, assim, do resfriamento e endurecimento dos fragmentos dessa explosão, vão surgir os planetas e as estrelas. E dos planetas, vamos ter o planeta Terra. Como a professora disse, os cientistas classificaram, então, os períodos de evolução da Terra até a atmosfera C, o que ela é hoje. Então, a gente tem o período adiano, que há cerca de 4 bilhões de anos atrás, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar complexas e grandes estruturas. Esse período é chamado pelos cientistas de adiano. O planeta Terra era uma grande massa de rochas em ebulição, não abrigando nenhuma forma de vida. Período arqueano, o surgimento dos oceanos. Gradativamente, o planeta perdeu calor, e esse resfriamento fez com que as rochas começassem a se solidificar, formando a crosta terrestre, estreita camada de rocha que cobre toda a Terra. Durante esses acontecimentos, começou a ser expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor. Esses gases formaram a chamada atmosfera primitiva, e o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras chuvas, bem como o surgimento dos oceanos. Esse período é chamado, então, de arqueano. Depois da formação dos oceanos, a gente tem a formação dos seres vivos, no que ficou chamado período pré-cambriano. Nesse período que surge, então, a vida no planeta Terra, pois foi no mar que surgiram as primeiras formas de vida, que são as bactérias. Temos, então, o que ficou chamado paleozoico, o que quer dizer o surgimento da vida, dos seres vivos. Surgiram nesse período os seres vivos invertebrados, como a medusa, caracóis. Além disso, desenvolveram-se as plantas, como algas verdes, os primeiros peixes e também as plantas marinhas. As plantas marinhas começaram, então, a migrar para áreas continentais, e com isso foram se adaptando e, assim, dando origem às primeiras plantas na Terra. A partir da existência de uma atmosfera já desenvolvida, as variações climáticas começaram a acontecer. As espécies foram buscando se adaptar a esse novo contexto, passaram a apresentar partes mais duras, como conchas e os dentes. Finalmente, os continentes foram povoados por milhares de espécies de insetos. Bom, pessoal, você já percebeu que a Terra é formada a partir de várias transformações. E a partir do desenvolvimento de uma atmosfera que comporte vários seres vivos, ocorrem muitas variações climáticas. E dessas variações climáticas, vão ocorrer várias extinções em massas de espécies que acabam de surgir. No período denominado pelos cientistas de Devoniano, porque ocorreu uma catástrofe ecológica que dizimou 97% de todas as espécies existentes. Mas, como a professora falou, do período chamado Devoniano, a gente vai ter o quê? Que ocorreu muitas catástrofes e dizimou muitas espécies. A Terra se transforma a partir dessa catástrofe e ressurge grandes florestas e pântanos, que quando destruídos, formaram os depósitos de carvão, que são explorados até hoje. Esse momento de renovação ficou chamado de Carbonífero. O período Mesozoico era dos répteis e dinossauros. Os animais terrestres tiveram sua origem a partir do momento em que algumas espécies de peixes saíram da água, dando origem aos anfíbios. Essa é conhecida como a Era Mesozoica, que durou pouco menos de 180 milhões de anos. Foi no início do Mesozoico que formou seu supercontinente chamado Plangueia, que depois dividiu-se em dois grandes continentes, conhecido como Laurásia, ao norte, e Goldoana, no sul. Surgiu também uma imensa variedade de dinossauros, herbívoros em sua maioria, que reinavam no planeta Terra durante mais de 160 milhões de anos. Houve um tempo no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis, os dinossauros, e esse período ficou caracterizado como período Jurássico. Vamos observar, então, a Pangueia, esse supercontinente. Vamos aprender na próxima aula, então, as teorias que deram origem a essa hipótese de que os continentes eram todos juntos, e depois de milhares e milhares de anos, eles foram se deslocando até a formação atual. Como vimos, durante 160 milhões de anos, os dinossauros reinaram na Terra. No entanto, um meteoro, de cerca de 15 quilômetros de diâmetro, atingiu a atual península de Iacutã, no México, jogando bilhões de toneladas de poeira na atmosfera. Uma grande noite abasteceu sobre o planeta, impedindo a fotossíntese das plantas, que não puderam alimentar os herbívoros, que, por sua vez, não puderam servir de alimento aos carnívoros. Pelo menos, a metade das espécies existentes foi extinta nessa grande catástrofe, inclusive todos os grandes dinossauros, abrindo espaço para que os mamíferos iniciassem o seu reinado, que perdura até os dias de hoje. Período Permiano e Era Cenozórica O período Permiano deu origem às plantas com flores e mamíferos. Os grandes répteis haviam sido extintos há mais de 70 milhões de anos. Ocorria, então, a separação dos continentes da África e da América do Sul, surgindo o Oceano Atlântico, a Austrália foi separada da Antártica, e a América do Norte separou-se da Europa. Era o início da Era Cenozórica. Os animais e as plantas se proliferaram nesses continentes. A atmosfera já possuía características atuais. Neste período, há mais de 4 milhões de anos atrás, surgiu o Homo sapiens, ancestral dos seres humanos. Era o período quaternário. O planeta Terra, a partir de então, entrou em períodos de muito frio, ocasionados pelo crescimento das geleiras. Até que, 11 mil anos, as geleiras se fixaram nas zonas polares. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Vocês perceberam, então, que a história do planeta Terra é feita de transformações, de catástrofes e de renovações, assim como aquela que extinguiu os dinossauros, mas a partir, então, dela que surgiram, então, os mamíferos, e, com isso, depois, cerca de 4 milhões de anos, o Homo sapiens. Ou seja, foi uma evolução feita de transformação, renovação. E essas transformações, então, aconteceram num período de bilhões de anos. Ou seja, o tempo geológico da Terra é um tempo muito diferente do tempo da nossa história, da história dos humanos. Então, quando a gente estiver falando sobre a história do planeta Terra, a gente sempre tem que pensar em milhares e milhares de anos atrás, que foi um para a Terra ser o que é hoje, foi, então, devido a milhares e milhares de anos de transformações que ocorreram na superfície terrestre para a Terra hoje ser o que é, ter a atmosfera terrestre que temos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando aqui a professora. Na próxima semana, teremos mais. Até logo!